Música Galerinha, pra mais um vídeo aqui nesse canal Pra quem não me conhece, eu sou a Manu Demarque e vem me conhecer melhor Vou deixar já pra vocês aqui o meu Instagram Mas peraí, calma aí Primeiro, você vai deixando o seu joinha, se inscrevendo, ativando o meu sininho de notificações Pra toda vez que eu postar um vídeo, aparecer aí no celular de vocês Gente, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente Eu vou fazer um vídeo conversando com vocês Então já vai deixando aí nos comentários como é que vocês estão Se tá tudo certo, tudo tranquilo E é sobre isso, gente Hoje, vocês vão conhecer um pouquinho melhor as minhas outras redes sociais, tá? E eu vou deixando aqui, ó, vários vídeos e fotos das minhas redes sociais Pra vocês que são aqui no meu canal, no YouTube E lá nas redes que vai ter muitos conteúdos lá diferentes De todos os vídeos aqui do YouTube Então vamos lá Eu vou começar pelo meu TikTok, tá? Que eu já vou deixando ele aqui embaixo Que é arroba, mas não se enganar demais Vou deixar uma fotinho aqui do lado E ó, gente, vou deixar agora vários vídeos aí Aí está alguns dos meus videozinhos dos TikToks, gente Só que não vão rindo da minha cara, tá? Porque eu não sei onde tá muito bem essas coisas Então eu tento 10 mil vezes até tentar acertar Esse videozinho aí é um pouco mais antigo Tá? Eu botei aqui pra vocês verem Então já corram lá pro meu TikTok, gente Esse daí também, se eu não me engano Eu gravei até no mesmo dia que o anterior Mas eu gostei muito desse vídeo Gostei da cor do óculos que dava na minha cabeça também Mas é isso aí, gente Fico ensaiando algumas horas pra sair alguma coisa Corram lá ao mesmo tempo pra tá me seguindo, né, gente? Me sigam lá pra ver os conteúdos, gente E agora, ó, vamos lá O meu Insta Eu vou deixar bastante coisa no TikTok Mas agora vamos pular pro meu Instagram No Instagram eu posto os stories, né? Do meu dia a dia Então é muito bom você estar lá no meu Insta E também, ó, várias fotos Eu vou deixar muitas fotos e videozinhos do Hells aqui Pra você estar vendo E indo lá pro meu Instagram me seguir Gente, queria falar dessas minhas redes sociais E também tem o Insta do Robinho Que eu vou deixar fotos aqui do Insta dele Pra vocês que estarem me seguir lá Hoje o assunto é redes sociais, gente Redes sociais Porque eu acordei hoje Com uma dor imensa nas minhas costas Então, o que que eu fiz? Eu subi aqui em cima E comecei a fazer um alongamento, assim, ó Encostar no pé O braço Porque, assim, eu travei, gente Eu levantei da cama, assim, e eu travei, assim Assim, com uma dor, assim, que parecia umas pontadas Então eu tive que acordar Vim aqui pra cima Eu entrei um pouquinho na piscina Até eu tava ali, até agora Foco, ó Tá a cadeira aqui, as coisas Que tá aquele balde ali Porque eu tava jogando um pouquinho de produto E já tá na hora de já aspirar Então eu vim aqui em cima respirar um pouco Eu acordei Com as minhas costas acabadas E tá até chovendo, ó Eu não sabia que tava chovendo A água tá mais ou menos Tá começando a ficar suja agora Então é por isso que eu tô ficando mais sentadinha hoje de boa E também isso já é ótimo Pra você estar vendo As minhas redes sociais aí Que vocês, às vezes, não me seguem, né Então já fiquem ligados lá E outra, vamos lá Eu quero dizer pra vocês Que aqui no meu canal no YouTube Tem a comunidade Gente, não per... Não... Não liguem pro meu vermelhão Que eu tô tudo queimado, gente Do sol Eu até tive que tomar remédio Que eu tava passando mal Galera, olha só Aqui no YouTube Tem a nossa comunidade, tá A comunidade do YouTube É o lugar onde eu posto Fotos Até mesmo vídeos, tá Da minha comunidade Vai aparecer aí Na primeira página do meu canal Comunidade do YouTube E vamos lá Falando mais de YouTube por aqui Tem o shorts, tá Vocês também podem ir na opção de shorts Vai ter vídeos curtos meus Que eu vou começar a postar muito agora pra vocês Inclusive, depois desse vídeo Eu já vou estar postando Então, se liguem Nos meus shorts Acabei esquecendo o nome aqui O que mais? O que mais? O que mais, Manu? Que eu esqueci agora, gente Historinha Tem historinha Agora no TikTok também tem historinha Eu tô meio desatualizada Mas eu tô me atualizando Tá? Porque eu quero trazer muitos conteúdos legais Aqui pra vocês E eu espero mesmo que vocês gostem Gente, quem reparou? Cara Quem reparou que eu falei Que eu ia parar de fazer Qualquer coisa no meu cabelo Tipo, prancha Queime E parei também de usar o secador Quem reparou que meu cabelo cresceu? Eu reparei, gente Tô muito feliz com isso Olha só Meu cabelo não tá mais quebrado Tá? Então eu digo Gente, deixa o meu cabelo de vocês natural Porque foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida Olha só Voltou os meus cachos Tá? Que eu amo eles assim Só que demorou Porque o meu cabelo precisava um pouco de peso Gente, eu tô pensando seriamente Em dar um mergulhinho ali na piscina Então vem comigo Primeira vez que eu entro na piscina Quando tá chovendo, gente Tá chovendo agora Começou a chover até mais forte Mas eu entrei aqui mesmo Só pra ficar aqui um pouquinho Não vou molhar o cabelo Não vou molhar nada Só pra refrescar um pouco Porque hoje é um daqueles dias Que não tem vento Só tá calor mesmo Então tá bem sofrido hoje Eu tenho que tirar essas coisas da piscina Também Eu já vou aproveitar Vou guardar aqui Vou tirar da água Porque vai chover E já vou botar a lona aqui na piscina Vou tampar ela já Pra não ficar caindo sujeira Gente, então vem comigo Eu vou pegar esse balde aqui Ó E vou botar as bolinhas aqui dentro Eu não sei se vai caber todas, né? Mas vamos indo Me ajudar aqui Uh! E tá começando a chover mais forte É, não vai caber tudo nesse balde Não vai caber tudo nisso Esquece Ó O banco coquelinho Já também pega uma chuvinha Porque hoje ele pegou sol o dia inteiro Eu já aguei ele E já aguei lá de baixo também Gente, eu vou sair Porque eu acho que você não se vê mais forte E eu tenho que até recolher umas roupas Que estão lá, ó E eu acabei de lembrar Então é isso, gente Vou ficando por aqui com vocês Um beijão no coração de todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, ó